Eu vou dar para vocês algumas dicas do que experimentar, do que comer quando você chegar à região Amazônia. Antes, porém, eu sugiro que você se inscreva no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Lembre-se sempre que esse canal estimula o turismo e a gastronomia na Amazônia. Em Belém do Pará, o que é que você vai apreciar, o que é que você vai degustar em Belém do Pará? É, não é demais de dizer que o Takaká faz um sucesso absurdo lá em Belém. E existem várias possibilidades disso acontecer, ambientes fechados e tal. Mas eu recomendo que você faça do modo que as pessoas de lá costumam fazer, que é na rua. A comida de rua. Uma das comidas de rua mais populares do Brasil e que virou já um tipo de exportação. Porque é muito comum em Belém, mas agrada demais. Especialmente para quem vem de fora e quer vivenciar esse tipo de situação. O outro detalhe, o outro consumo que eu recomendo bastante é o açaí, que hoje o açaí faz sucesso em qualquer lugar. Existem os lugares bem populares, por exemplo, a Feira do Veropeso, onde isso pode acontecer. Mas também hoje, nos ambientes fechados, restaurantes muito sofisticados, hoje já serve o açaí, que realmente o sucesso é garantido. Portanto, quando você for a Belém, não esqueça de experimentar o açaí. Em Macapá, a situação é do mesmo tipo. O açaí também lá arrebenta. Dizem até que é o açaí mais gostoso do Brasil. É aquela disputa que é muito salutar e até muito peculiar aqui na região. Mas o açaí de Macapá, acompanhado também com peixe frito. Em Belém e Macapá, o acompanhamento do açaí é com peixe frito, que fica muito especial. A outra dica de Macapá é o camarão no bafo. Você não pode ir em Macapá sem experimentar o camarão no bafo, que lá tem uma praia muito famosa chamada Fazendinha. Mas assim, na orla da cidade, você pode também experimentar essa iguaria, que é muito tradicional da capital do Amapá. Olha, outro lugar que eu posso recomendar aqui é em Manaus. Manaus tem lá o X-Caboquine. Não entendi por que tanta gente queria experimentar esse sanduíche, né? Que já é uma referência da capital. E lá tem um detalhe, né? É um sanduíche comum, mas no meio tem um tal de Tucumã, que é uma fruta, não sei, uma fruta aqui da região, que é sensacional. Ela, pelo meio, sai algo sensacional. Dá pra indicar aqui. Em Santarém do Pará, no oeste do Pará, existem duas possibilidades pra você chegar em qualquer lugar. Restaurante, uma barraca de praia como essas aqui. Você tem que pedir. Que é o charutinho, que é um tiragosto, né? De um peixe muito tradicional aqui da região, que ele frito, fica crocante e que faz sucesso. Assim, aqui tem até um festival do charutinho. A outra dica é o bolinho de piracuí. O piracuí é uma farinha de peixe, de tipos diferentes de peixe. É uma ciência, né? Como é que se faz esse piracuí. Mas o fato é que o sucesso maior é quando ele chega em forma de bolinho de piracuí pras pessoas consumirem qualquer mesa da cidade. Portanto, essas foram as dicas daqueles lugares por onde nós passamos, né? Agora, eu faço questão de mostrar pra vocês o seguinte. Nós fizemos essa gravação na praia de Ponta de Pedras, que, na minha opinião, é uma das mais bonitas, se não a mais bonita, de Santarém, da região oeste do Pará. Fica às margens do Rio Tapajós e aqui o final de tarde é de arrebentar. Fique aí com as imagens desse lugar, que é encantador. Começou o verão agora, nós estamos gravando finalzinho do mês de agosto, início do mês de setembro, mas até outubro, muita areia vai rolar nessa praia, muita areia vai sair aqui nesse cenário e o horizonte vai ficar mais bonito do que é com esses finais de tarde aqui que arrebentam, não são de arrepiar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.